As aulas têm decorrido dentro dos seus horários normais, através desta nova plataforma que nos habituámos a usar e que é o Zoom. Obviamente, toda a preparação das aulas tem exigido de nós que repensemos as nossas práticas pedagógicas e isto tem sido um trabalho exigente, uma tarefa algo difícil, mas que tem corrido bem e o resultado tem sido bom na minha perspectiva. E tem sido bom porque os estudantes também estão muito disponíveis para esta nova forma de aprender. Estão disponíveis não apenas para assistir às aulas, como também para toda a componente de trabalho autónomo que lhes tenho solicitado, com tarefas, exercícios, escrita de textos e eles têm respondido semanalmente a estes desafios. E o mais interessante na minha perspectiva é que, apesar da distância, há um sentimento de proximidade, um sentimento de comunidade e que eu acho que é fundamental mantermos e desenvolvermos. E parece-me que estamos todos disponíveis para isso. E aí E aí E aí E aí